Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vou perceber Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu fui perceber Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Só agora que eu fui perceber Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer